oi pessoal também está aqui com ela de acaúbio e hoje vamos jogar jogo da bandinha adams curirinho pessoal estamos aqui no canal bagunza que é do nosso amigo e ele fez um vídeo muito legal que é quiz da bandinha ou seja são vários mil jogos que a gente vai jogar com vocês pra tentar ver quem é que vai conseguir acertar mais eu acho que só vai acertar que sara acertou tu assistiu toda a série da loja não foi sara foi bandinha em inglês bandinha em português é quarta-feira no bairro em inglês que é o nome dela em inglês que traduzindo a quarta-feira não tinha aqui no brasil porque criaram mesmo um dia agora pessoal deixe o like se inscreve no canal então para dar a luta pessoal esse canal bagunça é muito divertido a gente recomenda se inscreve e se divertir até um vídeo de sala a sabia que vai aqui ó gente mas pode fazer bagunça bagunça olha aqui ó especial sara de araújo vai lá e joga com o desenho de sara então vamos lá está começando mais um vídeo bagunça hoje será tudo sobre a bandinha iremos ter quiz jogos dos três erros adivinha o personagem com emojis e muito mais até que eu gosto caprichou em cada pergunta que você acertar vale um ponto então pegue um lápis e papel para anotar quantos pontos você consegue fazer não não precisa a gente faz na hora aqui é mais divertido começar ela passou isso em casa número um quem é o melhor amigo ou amiga da bandinha a emid de mãozinha c xavier de tio chico mãozinha né não é ela é o end 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 a letra aí vocês acham que é quem eu também acho que eu acho que eu acho que é a letra B mãozinha é a letra B mãozinha tem um cereja a letra A e a letra B mãozinha e a resposta é D eu acertei cara eu nem assisti a série 2 meu Deus adivinha o personagem pelos emojis adivinhar o personagem pelos emojis tem algum personagem não mas tem algum personagem que é mais conhecido não então é isso aí também número 3 eu falei não a maçã gente elas não vão ver a maçã e a vela né só aqui acertou é a cruz lá atrás a cruz vem acertamos número 4 encontre a bandinha diferente a encontrar a bandinha diferente aqui aqui caraca é mesmo tá sem a logomarca né é isso aí eu acho que a minha tá né que a gente não tá usando o primeiro é legal com o tempo então tá um pra papai dois pra mim qual é o nome da mãe da bandinha muito fácil mortícia mortícia é o que eu acho o que você morre tem que tá pagando pouco da franja foi aí eu acho que aparece a franja debaixo dela também ganhou deikka armada preazação 17 e É o B. Tu acha que é a qual, senhora? Calma. Esse aqui. A B. Tu acha que é qual? A D. A D também? Eu também acho que é a D. O correto é esse aqui. A. 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 Quem dá um celular de presente para Vandinha? A. Xavier. B. Tyler. C. Enid. D. Bianca. Eu sei. É um menino de cabelo grande. O namorado dela? O crush? É. Qual é o nome do crush dela? Não sei. Xavier. Eu acho que é Xavier. E a resposta é? A. Xavier. Então é ele. Gente. Número 8. Eu nem assisti a série em inglês. Adivinha a personagem de trazer roxas. Já sei. Amiga dela. Amiga dela faz o quê? Ela não tem asanha grande? Ela gosta de colorir do cabelo dela. É desse cor. Ela é legal. Qual personagem é esse? Qual nome da amiga dela? Número 9. Número 9. Descubra as três diferenças antes do tempo acabar. A camisa verde, a bolsa vermelha e a camisa do Pikachu. Pirulim. E as três diferenças são? Um. Dois. Um. Três. Yeah! Agora vamos fazer sem pausar. Fazer sem pausar, galera. Número 10. Encontre a bandinha diferente. Ai, 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 ai. Meu amor. Acertou. Número 11. Eu já fiz. Quem fez a bandinha dar esse lindo sorriso? Tio Chico. 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 É. ficar pensando. Uau! A plantinha é alérgica a cachorrinhos. B, cores. C, flores. B, amendoim. B, flores. A plantinha não sabe que é alérgica a cores, porque a pele dela se descasca. E a resposta é B, cores. A, acertão. Não, não te abraça. Por favor, me desculpe pela plantinha. Ela é alérgica a cores. O que acontece com você? Eu sigo por Ticari e a carne de escola dos meus ossos. Ai, que nojo, gente. Número 14. Qual olho é o correto para a imagem... Não pode pausar. E agora? Esse aqui, né? Será que você vai descobrir? Pai, é esse aqui, né? Que tem um negócio branco. Não. É o B. É, não, pai. Eu acho que é a A. E o correto é esse aqui. B. Acentagem, paixão! Número 15. Tá, a última, tá? Qual é o nome da ancestral de bandinha? God! É o Godeado. É o B. E a resposta é... Tá, só mais uma, só mais uma, vai. Por que eu não adiantei? Não tô acertei. Encontra os três erros... Não pode pausar. Eu vou acabar. A mãozinha. A cabeça da bandinha. A cabeça da bandinha. A cabeça e o quê? A gravata do... A gravata do... Do marido de... É a gravata. A como leita. Aê! Dois. Dois. Eu que achei! Lera, lera, lera! Fui eee! Fui eee! Fui eee! Foi! Adivinha o personagem que você fez! Qual personagem é esse? Qual personagem é esse? É! É aquela professora! Jesus não sabe o nome de ninguém, né? É, esquece! Que sorte! Marathon, Naya! A última, tá bom! É muito divertido! Encontre a bandinha diferente! Não pausa! É esse aqui! Eu achei primeiro! Ela votou bem assim, na verdade! Eu achei primeiro! Número 19! O que a bandinha queria fazer quando chegou à escola? A. Estudar! B. Fugir! Tá muito fácil essa, porque eu assisti no começo! E a resposta é... B. Fugir! Número 20! Ai, tá bom! Ai, o último! Ai, o último! É muito bom, velho! Assisti completo no canal! Adivinha o personagem que você fez! Parece que o personagem é muito difícil! Que personagem é esse? Agora é a diretora! Não! Não é a diretora? A bandinha! 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 O que? Sabia! Presente! A cadeira! O olho! O olho! O olho é a cadeira! E o passarinho! O passarinho! O passarinho! Se você quer mais vídeos de jogos... Comenta aqui que faz a parte 2! Vai! E aí, pessoal! Se gostaram de vídeos? Se gostaram? Se gostaram? Se gostaram? Se gostaram! se gostaram... Se gostaram! Se gostaram... Se gostaram! Se gostaram! Tchau! Hashtag! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho